No último episódio, galera, a gente meio que reformulou aqui o time Champions Game lá no Brasil, que agora tá ali com o Reginaldo Souza, né, comandando, a gente se demitiu, beleza? O elenco deles tá bem interessante aí, a gente teve que reformular do zero e vamos ver essa temporada como eles vão sair, né? Mas a gente só continua comandando aqui, claro, o Champions Spurs, vamos ver se a gente reformula também o Champions Siena e o Iverdon, né? Porque eles estão meio defasados também nas suas ligas, a gente mostrou no final do episódio anterior. Aqui estamos assim com o Champions Spurs, né, que na verdade tá ali em 14º, já perdeu 3 jogos aí dos 5 que disputou. Não está nada legal aqui, né, galera? Apesar de estar com esse baita time aí, conforme vocês mesmos podem ver, né? A gente investiu bem, mas vamos ver nessa temporada como eles vão sair. Estamos apenas com 7 milhões, não dá pra investir muito aqui, né? Nem no estádio aqui, que tá bem defasado, né? 5.400 lugar. É, galera, vamos ter que aumentar isso aí, vamos ver mais pra frente, né? E galera, o jogo da Copa, né, o título da Copa, que deu dinheiro pra gente, deu a vaga também aqui pra disputar a Liga Europa, né? A gente não sabia aí, mas a Copa da Turquia dá a oportunidade de jogar a Liga Europa contra esse time aqui inicial, que a gente vai jogar, na verdade, a qualificatória, né? É a fase inicial aí, antes da fase de grupo, beleza? Nem foi sorteado ainda, porque a gente ganhou a Copa da Turquia e vai jogar a fase preliminar. Inclusive, tinha a qualificatória 1, a gente entrou na 2, beleza? Vai ser contra esse time que a gente mostrou aí pra vocês, né? Não sei de onde que é, mas dá pra ver aqui, né? Dá pra ver da Macedônia do Norte, né? Eles ali, Macedônia do Norte, regional, né? É um time aí bem interessante, mas bora ver, né? O primeiro jogo que a gente vence fora de casa, né? 4x2. Segundo jogo aqui contra eles, ainda tem um volante nosso aqui machucado, né? Não tem jeito, a gente ganhou 4 milhões, né? Passamos na Copa ali. Mas bora ver o segundo jogo contra eles. O time vai ser esse, né? O titular aí pra enfrentá-los, beleza? Tá meio completo, né? Por assim dizer. Só falta o nosso volante, mas o Henrique Neto tá ali. A dupla de volante tá meio ruimzinha, né? Mas a gente passa tranquilo aqui, o Ferdinand de Dan, né? Fez mais dois ali, hein, rapaziada? Tá voando. Não sei se agora é fase de grupo. Sim, agora é fase de grupo. E deixa eu ver aqui o grupo que a gente vai enfrentar. Se tem algum outro time do Champions, acho que não, né? Mas estamos aqui no grupo F, junto com o Lins, da França. É isso mesmo? Genk da Bélgica e esse Rápido de Viana da Áustria, né? Tá aí, então, o nosso grupo pra jogar a Liga Europa. Tá certo? Esses aí vão ser os confrontos e artilharia. Já estamos ali brigando, né? Dois jogos, quatro gols do Dan. E já tem jogo contra o Lins aqui em casa. O Lins, galera, que tem um baita time aqui, né? Apesar de ter um goleiro ali 51, tem bons laterais. Meio campista também aqui tem dois bons, né? Apesar de jogar pelo mesmo lado. E tem também aqui bons atacantes, né? Vocês podem ver aí, ó. Send, força e 95. Vai dar trabalho aqui pra gente, hein? Só que não, galera. Um bom goleiro faz toda a diferença, hein? É que lá não deu bom pra eles, não. Mas contra o Rápido de Viana, a gente tomou um a zero em casa, hein, galera? Foi ruim aqui agora. Mas dois jogadores machucados também atrapalha muito, hein, o time. Duas semanas fora. Fora que tem dois cartões aí, né? Vai atrapalhar ainda mais depois. Terceira rodada é contra o Genk, né? A gente já jogou muito contra eles aí quando estávamos lá no Champions Liege. E o time deles é esse aí, né, galera? Não é tão ruim, mas também dá pra vencer, né? Eu acho que é bem tranquilo aqui pro nosso time. Apesar dele ser ali nacional, né? E com apenas um desfalque, a gente faz 3x0 fora de casa, hein? Tamo bem aqui na Liga Europa. Jogo de volta contra o Lins. E a gente empata em 2x2, né? A revanche contra o Rápido de Viana. Com alguns desfalques, a gente consegue ainda ganhar, né, galera? 2x0. Deixa eu ver aqui como tá o grupo, né? Tamo classificando. Por enquanto sim, né? Tamo ali no grupo F, né? Com 10 pontos. Mas ainda, galera... Bom, eu acredito aqui que pra gente não classificar, esses dois aqui tem que ganhar de goleada. Só que eu acho que eles vão se enfrentar, né? Na próxima rodada aí. Então a gente tá classificado pra próxima fase da Liga Europa. Deu bom pra nós, né? Na Liga dos Campeões aqui, o Champions League classificou no Grupo C, né? Foi ali junto com o Real Madrid, tirando Aston Villa e Porto, hein? Foi bem. Porém, na fase final, eles não se encontram aqui nas quartas, galera, porque eles caíram, né? Caíram aqui pro Chelsea, então... Caíram de uma forma vergonhosa, inclusive, né? Não pior que o Benfica... Não pior que o Borussia que perdeu pro Benfica, né? De 9x1. Mas perdeu ali, então, o Champions League. Uma pena, né? Pensei que eles iam aí pra Liga Europa, pelo menos, pra duelar com a gente. Mas não, né? Real Madrid tem a chance de ganhar de novo aqui, né? Já tá com 6x, pode ser o maior, já que o Manchester United não está. E na sexta rodada a gente ganha aqui do Genk, né? Foi tranquilo. E o Rápido de Viana, a galera, ganhou aqui do Linz. Então, provavelmente estaremos aí na próxima fase da Liga Europa. Que dá um bug, né? Assim mesmo. Aparece o campeão anterior, vocês podem ver que foi o Porto, né? Mas depois dos jogos aí das pré-oitavas, isso aí se resolve. Viu, galera? Sempre acontece isso mesmo. A gente tá aqui, então, pra enfrentar. Deixa eu ver. Nós não entramos, na verdade, aqui nessa parte. Porque eu acho que o segundo colocado que enfrenta, né? Vocês podem ver o Rápido de Viana vai pegar aqui, no caso, o West Ham. Porque eles devem ter saído da Champions League e ficou em terceiro. Então, o Rápido de Viana tá aqui. A gente vai entrar aí na próxima fase. Isso aqui é bug da temporada anterior, beleza? Então, estamos classificados pras oitavas, já tranquilo, da Liga Europa. E, galera, a gente assumiu aqui o Champions e Verdun, né? Só pra fazer aquele investimento básico que a gente sempre faz. Já que o time aqui não sai da sexta colocação, né? Não é o melhor time da competição aqui, ó. Deixa eu ver atuando na Suíça. O Iverdun, galera, nem aparece jogadores aqui do Champions e Verdun, né? Eles vão tá lá pra baixo. E olha lá, né, galera? Olha só, hein? Champions e Verdun nem aparece aqui os melhores jogadores. Só esse 74, que é o Bernard Joseph. Então, a gente vai ter que fazer um investimento aqui nesse time que já tem jogadores. Ó, os únicos três jogadores, podem ver aqui, que tá com a numeração, é os que permaneceu desde a nossa época, né? Tá com 35 anos, 38, tem esse aqui de 26, né? Mas tá bem defasado aqui. Esses jogadores estrelos, acho que a gente que promoveu aqui também, né? Mas vamos investir. O time já veio aqui com 25 milhões, mas com as vendas que fizemos aqui, quase que o time completo, o time conseguiu fazer um lucro ali, galera, de pelo menos 56 milhões, né? E já que o Champions Game recebeu um investimento aí de 80 milhões, estando lá na quarta divisão, o Iverdun também vai receber 80 milhões, né, galera? Então tá aí, 136 milhões é o máximo que a gente pode investir na nossa franquia. Mas é claro que tem aquela regra, né? Vamos contratar jogadores agora que tenha nacionalidade suíça, né? É, suíça, né, galera? Acho que é isso aí. Nascidos na Suíça, somente jogadores da Suíça, então, estão à venda, né? Então vai ser bem difícil aqui contratar jogadores bons, mas já achamos aqui alguns, né? Pra compor o nosso elenco. Inclusive é bom que vai estar desfalcando alguns times, né? Como esse Lusen, por exemplo, mas tem um lá no Nottingham Forest, tem atacante, tem goleiro também, galera. O goleiro não é muito legal, não, mas a gente tá sem nenhum, né? Então vai ter que ser esse aqui mesmo. E tá aí, né, rapaziada? Contratamos, então, todos esses jogadores, beleza? Até esse aqui, meio campista, 57. Tem alguns ali com 34 anos, né? Mas fazer o quê, né, galera? É o que tem aí na Suíça pra gente contratar. Já ajuda aqui o time, então, né? Vou escolher a numeração. Eles que têm vários jogadores de estrela, não lembro se foi a gente que investiu aí, mas já estão com a idade aí razoável também. Vamos ver como eles vão sair aqui, né? A gente investe, galera, e põe eles aí pra se virar, né? Eu acho que melhorou bem aqui o elenco, não é por nada não, viu? Não é por nada, mas eu acho que o elenco melhorou. Não lembro quanto tava aqui o valor do elenco, mas agora tá 222 milhões. Então tá aí, usamos praticamente todo o dinheiro, sobrou 4 milhões. A gente vai se demitir, vou trazer aqui, galera, vamos ver quem que vai vir no comando. Esse Ares, né? Ares, então, vai comandar aí o time do Champions e Verdun, beleza? A gente tinha até pegado o time do Vados aqui, mas nem vai precisar, né, usar. Porque a gente só queria chegar na Suíça. Mas tamo aqui, então, agora com o Champions Sport. E, galera, o time tá com 10 milhões. Tamo aqui, né, não tamo aí brigando na Liga dos Campeões, mas tamo brigando aqui pelo título da Série B, né? Time do Champions Sport, segunda divisão, jogando na Liga Europa, galera. Tá aí, né? Pode ver a Tripsi-Coroa, será possível? Tamo aí, 43 pontos. Depois daquelas três derrotas iniciais, a gente só perdeu mais uma. O time avançou bem aí, né? E o nosso atacante ali, o Ferdinand Dunn, tá voando aqui com 13 gols. E, galera, deixa eu ver aqui o time Champions Game, que a gente fez esse investimento aí. No caso, a cada cinco anos, deixa eu ver, galera. Tão na semifinal, tão na terceira divisão, galera. Tão tranquilo. Fabrício Gama, né? Nem sei se tá jogando mais, mas tá ali, né? Deve tá, né? 17 jogos. Ainda é titular, né, galera? Mas o investimento deu bom, né? Eles passaram ali nos pênaltis por esse esporte limoeiro. Não sei se foi eles que eliminou na temporada anterior. Passou aqui nas oitavas também por Mamoré. E também passou por 4x0 aqui, né? Contra o Fluminense de Feira. Então, já tá tendo uma reação boa aí. Inclusive, nas notas ali, o melhor jogador é do time aí, do Champions, né? Robert Lacerda. Tá tranquilo aqui, então, Champions Game. O investimento valeu a pena, né? Tão na semifinal e tão na próxima divisão. Que, no caso, aqui é a Série C, né? Oitavas de final da Copa da Turquia, galera. Ganhamos nos pênaltis aqui, galera. E quem nunca jogou o Brasfoot não sabe o que tem ansiedade, né? Vocês podem ver aqui que a gente ganhou, mas, ó... Três jogadores nossos perderam um pênalti seguido. Ainda bem que eles também, né? Tá aí a ansiedade pra quem joga Brasfoot. E ainda ganhamos 7 milhões, né? Pela Liga Europa, a gente vai jogar o primeiro jogo aqui contra o time do Celtic, né? Que tá da Escócia. Tem um bom goleiro, Fernando Antônio, né? Foi promovido aqui... Deixa eu só olhar aqui, galera. Foi promovido no time do Cruzeiro, né? Jogou pela seleção, 2050. Nada mal aí o Fernando Antônio, né? Bom, a gente deixa ele lá, tranquilo. Tem 35 anos também, né? Galera, tá defasado de goleiro Brasil, hein? É o Fernando aqui, o time deles é razoável. Dá pra bater de frente, galera. Liga Europa, mas o Duro que eles é nacional, né? Então, não sei se vai intervir alguma coisa aí o nível deles na Escócia. Não. Tá. Tá. Então, vamos lá. Já chega aqui, galera, o jogo da volta, vocês viram até os bastidores aí, né, de alguns jogos, beleza? Nosso jogador machucando é o Dan, né, a gente vai ter que jogar com um meio campista lá improvisado, porque a gente só tem dois atacantes, né, vamos ver aqui. 0x0, galera, isso significa que vai ser nos pênaltis, né, então beleza, vou mostrar a emoção aqui pra vocês, o que é ter ansiedade, né, quando o Hamilton chega e faz o gol, boa. Rui fez também 2x1, 2x2, galera, o Matheus perdeu, é, galera, eu acho que vai dar ruim aqui nas oitavas, né, tá aí, ó, fez falta aquele atacante nosso, 4x1. Então, deu ruim, né, saímos então ainda da Liga Europa, pelo menos ainda vamos brigar aí pelo título da Série B do campeonato aqui, estamos em primeiro 59 pontos, faltam 8 rodadas, eu acho que vai dar bom, né, galera? E essa proposta do Manchester United, 22 milhões pelo nosso meio campista Leopold Buzic, que é brasileiro, né, ele vale 17 milhões e tem 30 anos, talvez a próxima temporada aí seria a última dele aqui no time, mas galera, 22 milhões aí, pra quem já tem ali um bom dinheiro, né, 30 milhões, porque a gente tá indo bem na Copa, eu acho que vou recusar aqui, né, vamos manter aí no nosso time o Leopold, porque ele vale bem mais aqui pra nós, né? E a gente pagou 20 nele, né, então 2 milhões aí não ia fazer diferença pra nós, não. E galera, faltando apenas uma rodada aqui, né, rodada 34 vai ser agora, a gente consegue ser o campeão, 4 pontos de vantagem aí desse segundo colocado, né, tamo ali com 71, já somos campeão, tá tranquilo, é, galera, mas porém aqui na Copa a gente foi bem ruim, né, caímos aí na semifinal nos pênaltis, né, vocês vêem, né, se a gente ganhar alguma competição nos pênaltis, igual aconteceu aqui, né, nas oitavas, pode saber que o próximo pênalti vai dar ruim, né, e deu mesmo, e quem foi o campeão foi inclusive esse time aí em cima do Fenerbahçe, a gente tinha a chance ali de ser bicampeão, né, mas deu ruim. Pelo menos o título da Série B aqui veio, né, Ligue A, na verdade, né, que é a Série B da Turquia, tá tranquilo, e a gente pode até aproveitar aqui e olhar todos os times da franquia, já terminamos aqui, na Júpiter Liga a gente vê, galera, 10 pontos de vantagem, Champions League tá voando, logo, logo aparece aqui entre os maiores campeões, se eu não me engano é bicampeão já, hein, o Otto tá ali de artilheiro, não sei o Michael, né, se jogou, mas o Otto tá bem aqui, galera, é o orgulho da franquia, não duvido em falar, esse aqui ganhou alguma coisa, né, galera, tá aparecendo aqui a corzinha, será que foi a Copa, né, a gente pode ver depois, né, a Copa da, vamos mostrar já a Copa aqui por parte, Copa Bélgica deu o Clube Bruges, né, então acho que é isso aí da classificação pra Liga Europa, aqui os times maiores, né, melhores não ganham Copa, né, esquisito, ó, o Champions League mesmo foi eliminado aqui nas pré-oitavas, né, mas tá bom, a gente pode ver também aqui no Brasileirão, Brasileirão Série D Champions Game, galera, tá de volta, hein, o maior de Minas vai voltar a falar nisso aqui, deixa eu ver como eles foram, no estadual não foi bem, né, passaram ali, não passaram, mas ficaram em quinto colocado e o América Mineiro foi o campeão dessa vez aí, logo, logo chega ali também entre os maiores, né, tomar cuidado, senão o Champions Game vai sair dali, hein, galera, difícil pegar o Galo com 11 títulos, mas beleza, a gente viu aí a Série D do Campeonato Brasileiro, na Itália aqui o Champions Siena vai jogar a Liga Europa, talvez a gente encontre eles lá, né, acho que não, se a gente fosse campeão da Copa, talvez, esse aqui, Parma ganhou a Copa, a Copa aqui, tá vendo, ó, times menores aí ganham a Copa, é difícil você ver um time grande, apesar de estar ali, né, Atalanta, Juventus e Inter de Milão, e galera, Inter de Milão deu 6 no Champions Siena, sacanagem, hein, sacanagem isso aí, hein, tá ali, ó, não foi 6 não, foi 11, viu, 11 a 0 nas oitavas de final, fazer o que, né, a gente prossegue aqui, então, mostramos a Itália, também tem na Suíça, o Iverdão não aproveitou o investimento, né, porque os jogadores suíços são bem limitados, mas até que eles foram bem aqui, né, ficaram em sexto, o Lusen aqui deve ter ganhado a Copa da Suíça também, deve ser isso mesmo, tá ali o Lusen, o Champions e o Iverdão ficou aqui, galera, deixa eu mostrar pra vocês se eu encontrar, né, ficou aqui nessa fase que foi a primeira fase, né, pré-oitavas aí, o primeiro jogo, então, da Copa, já saiu pra esse time aqui, é que é o time 2, né, então, tá aí, né, não foi bem aí na Suíça, o Iverdão não aproveitou o investimento, mas vamos ver na próxima temporada, tem chão ainda aí, né, na Turquia fomos o campeão, rapaziada, tamo na primeira divisão no próximo vídeo, vocês vão ver aí, vocês vão gostar bastante, torneios internacionais deu Tigre, aqui na Libertadores, Liga dos Campeões deu Juventus em cima do Sevilha, a gente já até tinha mostrado ali o time Champions League saindo pro Chelsea, beleza, Liga Europa aqui deu Aston Villa, né, olha só, galera, o Celtic ainda conseguiu chegar na final, hein, pegou o Middlesbrough ali, pegou o Mônaco, eles que tinham vencido a gente aí na fase oitavas, né, tá ali, então, nos pênaltis, né, saímos mal aí, tá aí, olha, pra gente tá na final da Liga Europa, mas não deu bom, Sul-Americana deu Palmeiras em cima do Tolima, 5x1, e a gente pode mostrar aqui o Mundial de Clubes, o Tigre sendo campeão aí, tá certo, isso que aconteceu nesse episódio, galera, espero que vocês tenham gostado aí, investimos no Champions Game, no Champions, é, Siena não, né, Champions e Verdun, vamos ver aí se o Liege mais pra frente e o Siena vai precisar desse investimento, por enquanto a gente segue aqui, né, no Champions Spor, um abraço, galera, e até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí